. . . . . . . . Câmera gravada agora Rádio ligado E vamos para a cabeceira Para coordenação, mini-trike na cabeceira 1-1 E as armas prontas para decolagem É isso aí, vamos lá Onde está a nuvem baixa ali na frente Os 5 minutos de voo Onde está a nuvem baixa ali na frente 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 Estamos acima da nuvem Vamos retornar Onde está a nuvem baixa ali na frente Onde está a nuvem baixa ali na frente Onde está a nuvem baixa ali na frente A CIDADE NO BRASIL 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 Para a coordenação, mini trike em Rilhacho das Almas, é 1.200 pés e está se aproximando da capiceira, um no uno para a pouso. Se inscreva no canal. Acordei bem cedinho hoje, espirrando aqui, está frio, e para fazer esse voo, já estou em cima da pista. Só perdi a altura agora. Vou desligar o motor. Motor desligado agora. Voltando a ligar o rádio. É uma paz aqui. Uma paz total. É um sonho. Parece um sonho. Voar de manhã cedo e com o motor desligado ainda. Parece um sonho. 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 Tchau, tchau. Pronto, pousado. Ok, esse foi o dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2023.